O problema é manter essa água de uma forma cíclica, tipo, ela tá bem fria ainda, no momento, ela tá até esfriando aqui, toda a lateral da base aqui tá sendo esfriada, mas o grande macete aqui, deixa eu até limpar esse chão aqui, que tem muita tranqueira aqui no chão. Falando disso, deixa eu limpar a base inteira, né? Limplicando tudo parado, cheio de coisa pra limpar. Então, Mike, mas é aí que tá o problema, mano, o problema é exatamente esse, tá ligado? É... Eu queria que ele pegasse dessa bomba manual e enchesse aqui, ó. É isso que eu queria. Olha lá, ele pegou agora, você viu? Agora ele pegou. Ele pegou daqui e encheu. É isso que eu quero. Pior que eu entupi aqui dentro, né, mano? Não dá pra pôr mais nada aqui dentro. Não sobrou um quadradinho, quer dizer, sobrou aqui em cima da bomba, né? Tem dois quadrados aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele continua entregando água aqui, ó. E é isso que eu não queria. Ice Maker com o Duple operando, seria interessante também, hein? Só que não faz muito sentido, porque na vida real a máquina de gelo, ela produz gelo automático. Na vida real, ela produz gelo automaticamente com uma entrada de água automática, tá vendo? Não precisa ser pôr manualmente gelo numa máquina de gelo na vida real. Estou sem ideias. Vou botar mais um pouquinho aqui, né? Tem quanto de água aqui? 185kg, dá pra pôr mais, pô. 23 toneladas de gelo. A máquina de gelo deveria estar do lado do gerador. Assim, além de resfriar, o gerador poderia derreter o gelo. Mas não vai fazer diferença que depois vai ter uma fileira de placa aqui, mano, de condução térmica. Porque o que tá esquentando aqui é exatamente o fato do oxigênio chegar a 70 graus aqui, ó. E acabou minha água. Vamos aí. Aumentou 400 e... 450, 500kg deu aqui. Dá pra pôr uma tonelada aqui. Vou pôr mais. O mais eu pôr, melhor. Mais tempo vai durar. É o problema... É exatamente esse o problema aqui, Thiago. É a torneira. As antas dos duplicantes, ao invés de eles pegarem o ponto mais próximo de retirada de água... E... E aonde vai colocar, não. Eles vão pro lugar mais próximo deles... Pra pegar a água... Pra levar até o ponto onde eles querem levar a água. Eles fazem ao contrário. Aquela opção de aproximação... Não, não vai fazer diferença, Rafael. Não tá ligado, mas não vai fazer diferença. Porque é exatamente isso que acontece. O duplicante, ele vai no ponto mais perto dele. Entendeu? O ponto mais perto da onde ele tá. E aí ele pega a água pra levar pra lá. Tipo, ele... A próxima tarefa do duplicante, qual que é? Levar a água pro Ice Maker. Se o duplicante tiver aqui, e essa foi a tarefa dele, ele vai pegar a água daqui. Esse que é o problema. Quanto deu de água aqui? 552, tá bom. Isso aqui dá pra... Isso aqui gela muito, 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 muito. Isso aqui gela muito. Então, faltou só o diamante aqui, ó. Plaquinha de condição térmica de diamante aqui, ó. Pra esse gelo aqui derreter rapidão. Quando a base tiver com muito oxigênio, o gerador para de produzir hidrogênio. Para. Para, mas ele é dedicado. Ele é dedicado. Tipo, se parar por excesso de oxigênio, não tem problema em parar. Porque eu não preciso que continue resfriando a água. Eu não preciso que continue puxando hidrogênio, entendeu? O que manda aqui é o oxigênio. Na hora que o oxigênio entupir, tem que parar mesmo. Essa é a ideia. Olha lá, tá vendo? O oxigênio tá saindo a 8 graus aqui, ó. Dormente. Ou até que enfim. Ai, 75 graus, mano. Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Deixa eu colocar a bomba do lado de cá. E fazer uma parede aqui. Tô perdido. Atlético, manuseio, culinária. Preciso de mais gente que escave, mano. Eu tô com pouco escavador. Três construtores tá bom. Três construtores, três que constrói, três que escava. É o suficiente. Mas aqui não tá bom, não. Seis de manuseio, três de construção. Tentador pegar esse aí, viu? Não vou pegar, não. Olha lá, 734 aqui ficou de água. Tá bom. 734 tá bom. Se eu passar esse reservatório aqui pra cá... Eu vou ganhar espaço ali pra fazer outras coisas ali dentro. E aí E aí E aí E aí Como é que se eu estourar isso aqui agora, vai zoar tudo o hidrogênio aqui, né? Deveia passar primeiro esse hidrogênio pra lá, né? Desconstrói aqui, peraí, peraí, peraí que eu vou acertar, calma aí. Desconstrói aqui, peraí. Manda esse hidrogênio pra cá. Só até zerar aqui. Manda esse hidrogênio pra cá. Caramba, o bicho é demorado, viu? Não, não, peraí. Aqui ainda não, pô. Quase que eu fiz besteira. Fiz besteira no final das contas, né? Porque eu cancelei a desconstrução do negócio aqui. Quase que eu faço ele construir aqui e ia trazer tudo de novo o hidrogênio pra cá. Burro pra caramba. Marcelo, não vale a pena criar uma área independente da base principal para criar oxigênio e hidrogênio. Você tem mais liberdade para criação. Dá na mesma, Leandro. Dá na mesma, mano. A questão aqui não é espaço, mano. Não tem nada a ver com o espaço aqui. Beleza, agora eu tenho aquele espaço que eu precisava aqui. Aqui vem uma porta. E aqui um sensor hídrico. O que esse sensor hídrico vai fazer? Na verdade ele não é aqui, né? Vou fazer um furinho aqui pra colocar ele aqui dentro. Essa bomba manual aqui, mano. Acima de... Abaixo de 900 quilos, fica ativo. Abaixo de 900 quilos, fica ativo. Abaixo de 900 quilos, fica ativo. Bom, a temperatura ficou ótima. Isso aí não tem nem o que discutir. Ah, tá faltando água, né? Tá faltando água no geral aqui. Tá faltando água. Quanto de cloro Tem aqui Pra eu tirar esse dióxido daqui Será que dá tempo De eu tirar o O bloco daqui Pra ver se sai Vou arriscar Não dá o outro lado É, acabou saindo o cloro Tem que fazer dos dois lados Ó, o cloro chegou a descer aqui Desse lado Peraí, acho que Talvez funcione O clico só não pode ir por dentro Olha o tanto de dióxido de carbono que tem lá dentro Calma aí pessoal, só um minuto É, deu quase certo aqui Falando isso os germes né Aí ó Esquecemos desse pequeno detalhe É porque eu coloquei É porque eu coloquei isso aqui exatamente pra isso né Diminui a velocidade aqui Bom É isso aí Passamos do previsto né Que eu ia até as 8 O pessoal tá limpando a base Mano, a gente Pra próxima live Tem que bolar algum esquema Pra isso aqui mano Isso aqui é o começo Isso aqui é o começo Isso aqui é o começo Que nem o que o Felipe falou ali O Leandro na verdade né Falou de fazer uma área independente da criação de oxigênio É, não faz diferença Leandro Porque tipo Se fosse pra fazer isso Eu faria da maneira que eu sempre faço Nas bases, entendeu Colocaria a água lá no meio Pera aí, só um minuto O que é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caiu não, pô. Estou aqui. Falei que já voltava. Foi só abrir o portão ali. Vou ver como é que ficou aqui as profissões. Tiago, na próxima ele já pode ser engenheiro mecatrônico. O Vitor já pode vestir traje, vestir o traje. O Arielson já é encanador. Na próxima, Office Boy. O Fernando Delão é outro construtor. O Shumo é outro engenheiro. O Felipe Marcel já pode ser cadete espacial. E vai escavar agora. E o Mike já pode escavar Absalito. E a próxima agora é... É Caipira, né? Não pode... Vai construir também. Pronto. Show de bola. Bom, a princípio... A princípio é isso. Deixa eu fazer uns vasinhos aqui. Só para eu controlar a saída do... Dos germes aqui. Quatorze duplicantes. Quero que eu construí aqui. Aí. Dois. Três. Cinco. Pronto. Tomei os germes, né? Muito rápido. Muito rápido. Na velocidade aqui. 83 ciclos. Tá ok. Eu falei que não ia... Ir muito rápido, né, mano? Tanto é que eu nem... Nem finalizei a produção de oxigênio. Eu foquei mais na... Na decoração da base. De isolar a base. E aí... Na próxima live. Provavelmente a gente já começa já... A delinear a próxima base. Que vai ficar abaixo dessa daqui. Tá? Vai ter... Acredito eu que o mesmo tamanho. E aí... Essa base central aqui. Ela vai ser meio que um... Como é que eu posso dizer? Ela vai ser um... Uma área de... Sei lá, mano. Qual é a palavra? Tá isso? Para os duplicantes acostumarem. Tá errado? É. Eles vão entrar. Vão fazer serviços aqui nessa base aqui. E depois vão passar para as outras bases. A base de baixo e a base de cima. Deu quase para isolar a base inteira. E aí aqui ficou ocioso. A gente já vai poder mexer com essa fumarola também. Ainda fiquei com... 51 tonelada de alga. Acho que ela ficou grande para a ideia. Não, ela não ficou grande. Os duplicantes eles não usam esse espaço inteiro. Isso aqui é só o espaço que os duplicantes tem para respirar. Tipo, sem o traje. Entendeu? Mas eles não usam o espaço inteiro. Olha, você viu isso? Olha isso. Olha a burrice desses duplicantes. Elas se cruzaram aqui em cima. Mano, elas estavam aqui. É só cada uma pegar o seu aqui, ó. Ai, ai, ai. Bom, mas beleza. Brigadão, pessoal. Brigadão a todos aí que participaram da live. A gente se vê no sábado que vem. O sábado que vem é a penúltima live, né? Antes do update. É a penúltima? Não? Dia 28? Peraí, deixa eu confirmar aqui. Não, não é a penúltima. Ah, não. É, é a penúltima. Dia 18. A próxima live. E aí, a outra é dia 25. E aí, a do dia 25 é a última live antes de liberar o Early Access. Aí, a live do dia 1º já é já com o jogo já fora do Early Access já. Beleza? Então, brigadão a todos aí que participaram da live. A gente se vê na próxima. Valeu, brigadão a todos. Falou! E aí, o que é? É dia 23. E aí, o que é isso? E aí, o que, diz? Don't want to share you with nobody else So give me something to believe Will you promise me? Will you promise me? So give me something to believe Will you promise me? Will you promise me?